Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gravei pra vocês a loja americana lá do Calçadão de Campo Grande. Gente, a loja é enorme, tem muita coisa linda, vocês vão amar esse vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um joinha nesse vídeo e também deixa um comentário pra ajudar na divulgação. Pode ser um coraçãozinho que isso já vai me ajudar bastante. E também me siga no Instagram que é o Laís Carena, que lá eu compartilho toda a minha rotina, receitinhas. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, vamos para o vídeo! Iniciando mais um tuiachado pra vocês, diretamente de onde, gente? Do Calçadão de Campo Grande. Hoje eu vou fazer tuiachado aqui nas lojas americanas, ó. A loja é bem grandona, vamos lá? E aqui, frente loja, tem algumas ofertas que eles dizem, né, gente, ó. A TV da SEMP, 50 polegadas, 2.799. Tem também essa aqui, ó, da LG, por 2.999. Tem outras ali. Vamos entrar na loja pra ver o que tem lá dentro. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha nesse vídeo que isso ajuda muito na divulgação, tá bom? E comente aqui embaixo se onde você mora tem lojas americanas. A gente entra aqui, é pra surtar, gente, que a loja americanas é o melhor e o pior lugar do mundo, olha isso. Ai, meu Deus, adianta que lute. Gente, então, eu vim com o foco de mostrar pra vocês sempre a parte de casa, tá bom? Vou ver se eu faço um outro vídeo mostrando itens de beleza pra vocês, tá bom? O primeiro setor que eu dou de cara aqui, gente, em questão de casa, é de cama, mesa e banho. E olha aqui, ó, aqui tem edredons bem bonitas as estampas, ó, que lindo. E tá por R$59,99 o de solteiro, o de casal R$79,99, são todos dupla face. E olha quantas opções tem aqui. Olha esse, que coisa linda. Olha que lindo. Aí na lateral tem também opções de jogo de cama, com as estampas bem bonitas também. E, ó, é cama de casal esse daqui, R$59,99, vem quatro peças em cada um. E aqui tem coisas avulsas, ó, vou mostrar bem rápido esse setor, tá bom? Pra vocês. Olha, nossa, que estampa linda, gente, cobertor. Sabe aquelas mantas? Tá R$59,99 de casal. O de solteiro tem essas opções aqui que tá muito lindo. R$49,99, tem mais opções aqui. E só tem de solteiro e casal. Tem mais, ó, é kit cobre-leito, R$119,99. Esse aqui é o tamanho casal. Tem o Queen aqui também. O preço não tá atualizado. Ó, tá vendo? Tô achando que é esse aqui, R$149,99. Vou fazer um giro assim pra gente ver o que tem mais por aqui. E tem assim também, ó. Olha que lindo esse daqui, gente. Olha que lindo. Ó, o de casal, colcha, casal microflipo estampada. Eu acho que é esse daqui, ó. R$99,99. E o Queen, R$149,99. Tá valendo super a pena, gente. Gostei, porque vem, ó. Quatro peças. E tem várias estampas. Aí tem algumas opções de tapete aqui, ó. Esses daqui, R$29,99. Aí tem esse azul, cinza e esse marrom. Aí tem capacho por R$29,99. Tem jogo de banheiro, ó, por R$39,99. Gente, essa qualidade aqui é muito boa. Ele é bem grosseirão, ó. R$39,99 com duas peças. Aí tem também esse tapetinho aqui. Tá R$49,99. Ah, não, gente. O que tá R$49,99 é o joguinho assim, ó. Que vem a duplinha. E aqui atrás são toalhas que tá a partir de R$14,99. Que são essas daqui. Que tem, ó, rosa, verde e amarelo. E tem outras que a qualidade é superior, né. Essas daqui estão lindíssimas e tal, ó. R$19,99. Olha que linda. Aí tem essas cores, ó. Aí aqui já são de R$39,99. Gente, olha que linda. Olha essa aqui, ó. R$26,99. Tem infinidade de opções. Ó. E agora vamos pra sessão de elétrico. Que eu amo de paixão. Ferro tem a partir de R$89,99. Que é esse modelo da Mondial, ó. Que tá, ó. R$89,99. E tem várias opções de R$99,99. Que é esse daqui. Ó, esse daqui que é igual o meu. O meu eu comprei tão baratinho na época. Acho que foi R$40,00. E tem outras opções mais carinhas, ó. R$149,99. R$179,99. Nossa, tem que passar sozinho. Tá muito caro. Esse aqui tá lindo, ó. R$179,99 da Filco. Aí tem três opções aqui de espremedor de frutas. O mais barato é esse daqui, ó. Da Mondial, R$89,99. E tem esses dois de R$99,99. Aí aqui tem, ó. Esse kit da Britânia por R$399,90. Que vem a batedeira, liquidificador e o espremedor. Que tá aqui, ó. Pra vocês verem. Olha que lindo. Como as coisas aumentaram. Gente, eu comprei. Eu tenho dessa daqui. Foi R$39,99 quando eu comprei. Há um ano atrás. E aqui tá R$99,99. E olha, é o mais em conta que tem. É aquele lá. E esse daqui. Deixa eu ver. Ih, não tem aqui não, gente. Que é também outro de R$99,99. E aqui tem opções, ó. De churrasqueiras elétricas. E é outra coisa que eu tô achando bem cara aqui. Essa aqui eu comprei uma dessa. Que foi R$100 e poucos reais. Mas, ó. Tem desse modelo aqui por R$159,90. E tem desse que é maior. Que é da Mondial. Por R$199,90. E a batedeira dos sonhos existe. Eu posso provar. Gente, essa batedeira. E essa. São as coisas mais lindas. E olha o preço delas, ó. R$429,99. R$579,00. São essas planetárias maravilhosas. E aqui tem outras opções, ó. Muito mais em conta. Olha quantas opções temos aqui. E, ó. Dessas todas aqui. A que tá mais em conta. São esses dois modelinhos aqui, ó. Que tem a branca e a preta da Mondial. Por R$139,90. E agora as cafeteiras. Vou mostrar pra vocês. Olha. Essa aqui é mais em conta. Aqui tem que é da Britânia. Tá R$129,90. Ah, não. Tem outra aqui, ó. Por R$119,90 da Mondial. Aí tem assim. R$169,90. Ó. Vou passando assim que vocês conseguem ver o preço. Gente, cafeteira é um item muito básico. Olha essa aqui diferente. Nossa, bonita. Gostei. Ó. Bem grandona. Essa aqui é linda demais. Olha o preço dela, ó. Linda, linda, linda. E aqui tem um palerão enorme com muitas opções de liquidificador. E esses daqui são os mais em conta que tem da Mondial. R$99,99. Mas deixa eu mostrar pra vocês que tem uns aqui muito bons, ó. Olha, de todos eu sei que esse aqui é muito bom da Mondial, ó. R$199,90. Ele é bem grandão. E esse aqui da Britânia também já me falaram que ele é muito maravilhoso. E olha o tamanho do copo dele. Bem enorme também. O meu, gente. Eu tenho desse daqui, ó. Gosto bastante. É bem resistente. Só que eu quero muito comprar, trocar o meu por um de copo de vidro. Aqui nem tem. Porque é o melhor que tem, sem dúvida. Um item que eu não queria comprar, que eu achava que ia gastar muita energia, é forno elétrico. Eu me surpreendi. Eu uso bastante pra fazer receitinhas e tal. Aqui tem duas opções. Que é esse daqui de R$419,00 de 38 litros. E tem esse aqui de R$499,90, de 46 litros. Que é o que eu sempre recomendo. Que é o de 46 litros por conta da forma, entendeu? Fica mais confortável pra assar. Aqui do outro lado temos opções de micro-ondas. Olha, esses daqui. Da Filco. R$599,00. Olha, esse aqui é o modelo do meu, gente. Esse daqui. Muito bom. Muito potente. E tem esse daqui, ó. Da Filco também, por R$759,00. Olha que lindo. Nossa, muito lindo. E tem essas opções de airfryer aqui. Essa aqui tá com preço ótimo. R$379,90. E essa aqui tá linda. Olha isso. R$549,90. Da Filco. Bem bonitona. Olha que diferente. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu vou gravar pra vocês todas as partes de casa. Agora vamos pra utilidades. Ó. Tem mais umas três fileiras aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, atrás, é opções, ó. De travesseiros. Tem bastante opção. Travesseiro eu acho que é algo muito individual. Por isso que eu nem pensei em mostrar pra vocês. Porque depende muito da qualidade que vocês querem do travesseiro. Então, copo. Eu tenho esse joguinho aqui. Que vem seis copos. Por R$15,99. Olha como é que ele é. O modelinho dele. Que bonito. Mas eu tenho diversas outras opções aqui, ó. Mais baratinhas. Ah, não, gente. Isso aqui é três copos por R$12,99. O outro tá valendo mais a pena. Tem, ó. Várias opções aqui. De taças. Ó. Essas taças aqui. Vem seis. Por R$39,99. Tem esse modelinho pra espumante. Tem taça de vinho. Ó. Tem esse modelo aqui também. E esse daqui, ó. Tá por R$37,99. É bem bonito. Tem esse modelo aqui um pouco mais alto. Olha que lindos. E agora que eu vi aqui que tem muitas opções de conjuntinho de copo. Por R$9,99. Ó. Tem esse modelo. Tem esse modelo. Tem esse modelo aqui. E tem esse daqui, ó. Gente, eu sei que assim. Lá na minha mãe, quando nós éramos crianças, a gente quebrava muito copo. Aí, coitada da minha mãe. Tinha que comprar copo todo mês. Então, tinha que ser assim. Aí, aqui nessa seção tem copos avulsos, ó. Inclusive, ó. Natalinos. Ó. R$7,99. Assim também, ó. Que lindinho. Aí, tem copo medidor por R$12,99. Tem essas taças aqui, que são lindas, só que tá sem preço. Tem canequinha pra caputino por R$4,99. Tem essas canecas aqui, que são lindas. É bem Pinterest. E ainda vem com canudo, ó. E estão por R$17,99. Esse copo, R$4,99. Taças por R$7,99. Gente, eu tô quase levando desse modelinho aqui. Porque serve pra usar aqui, ó. Tanto no Natal, quanto no Ano Novo. Tá R$8,99 esse modelinho de taça. Aí, tem canecas. Essa caneca aqui é tão gostosinha. R$14,99. E esse daqui por R$12,99. E tem algumas opções aqui, ó. De taça pra sobremesa por R$7,99. Olha esse, que lindo. E tem assim também, ó. R$7,99 cada um. E tem aqui, ó. Xícara com pires por R$10,99. E também tem o conjuntinho, tá? Pra sobremesa, ó. Esse daqui tá R$29,99. E tem esse daqui também, ó. Pratos avulsos só tem essas opções, ó. Esse aqui, raso, R$17,99. Esse aqui é o fundinho, R$17,99. Tem esse modelinho também por R$17,99. E tem esse daqui. Aí tem assim, ó. Por R$12,99. Olha esses daqui. R$5,99 cada um, ó. E tem também essas cumbuquinhas aqui que eu achei a coisa mais linda. Olha que lindo. R$24,99. Aí tem com a bordinha assim no salmão. E tem com a bordinha também no verde. Aí tem essas assim, ó. Só de potes. R$19,99 esses daqui. Tem assim por R$16,99. R$15,99. Com certeza tem uns mais baratinhos aqui, ó. R$9,99 com três potes. Olha que lindinho. R$26,99 Marmitex. Tem model aqui conjuntinho com três por R$19,99. Tem várias cores. Tem potinhos assim, ó. R$9,99. Esse aqui vem quatro. Deixa eu ver. Esse aqui vem três. Olha que linda essa cor, gente. E aqui do outro lado tem, ó. Queijeira. Olha que linda. Em acrílico. R$19,99. Esse aqui é saleiro. Olha que gracinha. Bem bonitinho. Deixa eu ver. Só que tá sem o preço aqui. Tem a mantegueira. Aí tem açucareiro também. Olha a jarrinha. Com medidor. R$24,99. Tem tanto vermelho quanto preto. Tem esses potinhos assim. Só que estão todos defasados, ó. De preços. Estão bem bonitos. Aí tem aqui garrafa térmica também. Ah não. Tá com preço assim. Esse modelinho aqui, ó. Tá R$39,99. E tem também na cor salmão. E olha que lindos conjuntos que tem aqui. Faqueiro, gente. Isso aqui é pra churrasco, né? Da Tramontina. R$149,99. Vem 12 peças. Tem esse aqui, ó. Da Tramontina. Por R$89,99. Vem 20 peças. Esse R$119,99. E tem assim por R$109,99. E tem bastante opção de potes de vidro. Esse aqui, inclusive, tá na promoção. Por R$17,49. O menorzinho, não. Tá no preço normal. Bem bonito. Esses R$12,99. Eu acho esses aqui muito baratinhos, gente. A garrafa aqui, ó. R$24,99. E tem assim, ó. Garrafas assim. Jarrinhas. R$19,99 cada uma. O decanter por R$19,99. E R$29,99. Essas garrafas aqui em vidros que são lindíssimas. Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Tá mais em conta. Tá R$24,99. E tem também jarra assim, ó. Por R$29,99. Bem bonita. E aqui do lado, nós temos conjunto, ó. Aparelho de jantar. E são bem baratos. Olha esse aqui. Gente, muito barato. Oito peças por R$29,99. Muito bom preço. Tem esse daqui, ó. Por R$49,99. Vem dezesseis peças. E tem esse aqui com doze peças, ó. Por R$69,99. E é isso, gente. Ó. Muitas opções. Panela eu vou mostrar em um outro vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão.